Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Positivo Tecnologia, referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23. Vamos ver a performance da empresa, começando aqui pela base anual, comparando o 4T23 contra o 4T22, depois a base trimestral, 4T23 contra o 3T23, 2023 contra 2022, alguns indicadores, DRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui então, do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 27,9% de 1.266.000 para 1.620.000, um crescimento de 353.568, muito bom. Lucro bruto caiu 2,4%, olhei nos custos. Lucro operacional subiu 7,7%, EBITDA subiu 8,2% e o lucro do período subiu 40,8% de 136.325 para 191.939, um crescimento de 55.613. Margem bruta passou de 34,83% para 26,59%, uma queda de 8,24 pontos percentuais, aqui é um ponto de atenção, custos aí, redução de margem bruta. Margem operacional reduziu 2,83 pontos percentuais, margem EBITDA caiu 2,94 pontos percentuais e a margem líquida subiu 1,08 pp, passando de 10,76% para 11,85%. Números bons aqui, grande receita, porém, atenção aqui, redução da margem bruta aí, aumento de custos, ponto de observação aqui. 3T23, para o 4T23, muito bom. Receita subiu 90,8% de 849.000 para 1,620.000, um ganho de 771.171. Lucro bruto cresceu 87,9%, lucro operacional subiu 125,3%, EBITDA subiu 115,1% e o lucro do período subiu 610%, de 27.000 para 191.939, um ganho de 164.910. Margem bruta recuou 0,41 pp, passando de 27% para 26,59%. Margem operacional subiu 2,31 pontos percentuais, margem EBITDA subiu 1,82 pp e a margem líquida subiu 8,66 pontos percentuais, de 3,18% para 11,85%. Números bons aqui na base trimestral, apenas atenção aqui em relação à queda da margem bruta aí, com os custos, né? Vamos ver os 12 meses aqui então, 2022 para 2023, a receita caiu 21,4% de 4,993.000 para 3,926.000, uma queda de 1 bi, lucro bruto caiu 11,2%, lucro operacional reduziu 18,6%, EBITDA caiu 16,4% e o lucro do período reduziu 18,6% de 303.116 para 246.760, uma queda de 56.356. Margem bruta subiu 3,09 pontos percentuais, de 23,97% para 27,06%. Margem operacional subiu 0,43 pp, margem EBITDA subiu 0,85 pp e a margem líquida subiu 0,21 pp, passando de 6,07% para 6,28%. Aqui temos de positivo aí, o aumento das margens, porém, a variação 2022, 2023 não foi muito boa, né? Aquela de receita aí que foi impactando tudo, redução no lucro também, porém aqui na base trimestral tivemos alguns progressos aí, né? Vamos ver alguns indicadores aqui então, para ver se a ação está com valor interessante. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$1,74, valor da ação utilizado para os cálculos, R$8,52, pele últimos 12 meses, 4,9, um PL, muito bom aqui, hein? Um PL abaixo de 10, é um PL bom, perto de 5, melhor ainda, está um pouquinho aqui, abaixo de 5, PL está legal aqui. PSR, 0,31, PSR bom também aqui em conjunto com o PL, PVP, 0,76, a ação está com desconto aqui, em relação ao valor patrimonial por ação, R$11,19, desconto de 23,9%, estamos pagando R$8,52 por uma ação que vale R$11,19, de acordo com o valor patrimonial por ação. Retorno sobre patrimônio líquido, está ok aqui, 15,5%, retorno aí interessante, então de 15%, patrimônio líquido 3T23, para o 4T23 passou de R$1,447,000 para R$1,587,000, capital social realizado, não teve alteração do 3T23 para o 4T23, número de ações permanece o mesmo, valor de mercado R$1,208,000, dividendo 6% nos últimos 12 meses, resultado financeiro líquido foi negativo aqui no trimestre, menos R$50,407,000. A alavancagem está média aqui, 1,5 vezes, com o EBITDA últimos 12 meses aqui, sendo dívida líquida R$824,700,000, com o EBITDA últimos 12 meses de R$564,300,000. A alavancagem média aqui. Pelo patrimônio líquido está em 52%, dívida líquida R$824,700,00, com o patrimônio líquido de R$1,587,000. Alavancagem média também. DRE resumida, vamos lá. 2022 para 2023, a receita caiu R$21,4% de R$4,993,000 para R$3,926,000, uma queda de R$1,000,00. Os custos caíram R$24,6% de menos R$3,796,000 para menos R$2,864,000, uma queda de R$932,376,00. O lucro bruto caiu 11,2% de R$1,196,000 para R$1,062,00, uma queda de R$134,227,00. Despesas vendas gerais administrativas recuaram 3,4% de menos R$737,588 para menos R$712,407,00, uma redução de R$25,181,00 e outras despesas, no caso receitas operacionais, passaram de R$174,196,00 para R$165,000, uma queda de 5,3% ou menos R$9,184,00. Equivalência patrimonial teve um ganho de R$1,713,00. E o lucro operacional fechou aqui com uma variação negativa de R$625,000 para R$508,577, uma queda de R$116,517,00. Resultado financeiro líquido, despesas financeiras reduziram 20% de menos R$318,111,00 para menos R$254,426,00. Uma melhora de R$63,685,00. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos passou de R$306,983,00 para R$254,151,00, uma queda de 17,2% ou menos R$52,832,00. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou 2022 com lucro de R$306,356,00 para R$250,882,00, uma queda de R$55,474,00 ou menos R$18,1%, atribuída aos sócios de R$303,116,00 para R$246,760,00. Uma queda de R$56,356,00 ou menos R$18,6%, então vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$6,58,00, com base na cotação R$8,52,00, um ganho de R$1,94,00 ou 29,5% a mais. Um ano antes elas valiam R$7,48,00, com base na cotação R$8,52,00, um ganho de R$1,04,00 ou 13,9% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$8,82,00 e fecharam o ano valendo R$6,96,00, uma queda de R$1,86,00 ou menos 21,1%. Então aqui elas acumulam alta de 13,9% de um ano para cá, a receita recuou 21,4%, 2022 para 2023, o lucro bruto recuou 11,2%, lucro operacional caiu 18,6%, resultado antes dos tributos caiu 17,2% e o lucro caiu 18%, ok? Então ela está acumulando uma alta aqui, apesar destas baixas, e aqui uma possível recuperação, né? 3T23 para o 4T23, porque está com pele aqui interessante, os indicadores estão bons, se ela continuar crescendo aí, as chances podem ser boas, mas tem que continuar crescendo, continuar dando lucro e receita, né? Vamos ver o gráfico aqui, vamos lá para o comecinho, 2023, dia 2 de janeiro, R$8,82,00, basicamente aí onde está agora, né? Caiu aqui até março, tentou uma subidinha aqui, porém voltou a corrigir, a partir do mês 5 aqui, subiu, movimento aí da Selic, mercado feliz, festejando o que era da Selic aí, antecipando o que era da Selic, porém voltou a corrigir, né? Porque os resultados precisam também colaborar, não somente movimento de mercado, né? Vamos ver então os números aqui, ó, do 4T22 para o 1T23, a receita caiu 44,5% de 1B266.000 para 702.908, Normal aí cair do 4T, né? Para 1T, questão de sazonalidade mesmo, né? E o lucro passou de R$136.325,00 para R$7.543,00. Do 1T23 para o 2T23, a receita recuperou, subiu 7,3% para R$754.507,00. E o lucro passou para R$20.249,00, margem aqui 2,7%, recuperou um pouquinho da receita aqui, né? Mas novamente aí, natural, né? A gente vê aí, 4T costuma realmente ser mais forte. Aqui do 2T23, para o 3T23, a receita subiu 12,5% para R$849.000,00 e o lucro subiu 33,5% para R$27.000,00. Margem 3,2% aqui, 4T muito bom, bem forte, hein? 11,8% de margem, ganhei de receita, lucro, muito bom. Vamos ver aqui os semestres, então. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 69,4% de 1B457.000 para 2B469.000. E o lucro saltou de R$27.792,00 para R$218.968,00, margem de 1,9% para 8,9%. Muito bom. Do 2S2022 para 2S2023, a receita subiu de R$2.331,00 para 2B469,00. E o lucro subiu de R$185.000,00 para R$218.968,00. Margem também subiu de 7,9% para 8,9%. Do 1S2022 para 1S2023, a receita caiu de R$2.662,00 para R$1.457,00. E o lucro caiu de R$118.000,00 para R$27.792,00. Margem de 4,4% para 1,9%. Realmente não foi muito boa aqui a variação do 1S22 para 1S23. Porém, 2S22 para 2S23, muito bom aí. Vamos ver aqui os 12 meses, então. 2021, 2022, 2023. De 2021 para 2022, a receita subiu 48,4% de R$3.365,00 para R$4.993,00. O lucro subiu de R$200.258,00 para R$303.116,00. Margem de 6 para 6,1% aqui. Muito bom. Ganho de margem aqui também em 2023. Já observamos aí os números. Apesar aqui da queda da receita e da queda no lucro, estamos vendo aí uma possível recuperação aqui, observando pela base trimestral. Olho nos indicadores aí, olho nos números. Pele muito bom aqui. Então vamos acompanhar aí a evolução da empresa. É isso que eu tenho para dizer em relação a positivo. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.